Nada melhor do que curtir o baile do Carabao! Aqui você dança! Valeu, seu Diego! E a gente chega aqui no Porto Solomar! É o Carabao! Alô! Carabao! Carabao! E aí, como é que é? Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção A lua Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Canta, botão, vai! Eu tô querendo uma conversa civil Alô! Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Hoje não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo E eu só com um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro E os corações? São dois corações Disputando quem é o mais forte A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o som Uma sequência pra você dançar agarradinho aí Com a patroa Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Fala no vidro dela, fala! Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente dispensante Mas sempre amigos agem E a amiga Sarilha Lourilha aí Do Formosa tá aqui com a gente Pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha Proconto Carabal! Tem a pergunta Carabal! Se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca Salta a Raíssa Santos! Um incompleto Hum! E a galera do Padre Lancho Tá aqui no Carabal! É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E agora bebê? Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Canal no Youtube DJ Toto Máximo Tem mulher que não acredita mais em homem Mas de minha filha Tem homem Que vem pra sua vida Pra somar E ele não precisa dizer Porque homem que é homem Ele faz E acontece E quando o homem Entra na vida de uma mulher Ela diz assim ó Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Pode agradecer filha Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Caraval Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Aqui Acreditei 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 Acreditou né Agora vem dizer Que não me ama mais E os plomos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Diga Me perdoa amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Entendeu a história Dessa música Ela não acreditava Mais no homem Aí o homem Falou E ela vacilou É minha filha Ele vai dizer de novo Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Uhul Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Quem procura Acha Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar E a milhão Neide hoje Na belíssima companhia Do seu namorado Ele diz pra ela Se eu tivesse que ter Uhul Mas tu tem duas Uma seria você E a outra uma filha sua Uhul Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar E aí tu chorou? E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade E que eu ia me atender Doeu Tá Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Tá Eu tô feliz Porque é calor Ação Tá Eu tô bebendo Que eu tô bebendo É porque eu tô bebendo Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo Corre Alô O letrô de ideia Já foi o terceiro Caramba Já tá tudo rodando Tô Procurária Procurando área Pra ligar Pra ela Mesmo se ela Ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Ela não Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Minha amiga Preto Chirley Que está aqui do Carabao Junto com a sua amiga Josi Gama Um abraço É o Carabao Né meu irmão Carabao Você que já brigou Com a sua namorada Ou com o seu namorado Você já postou lá Uma indireta Não já? Só pra essa pessoa Ver Que você tá Meio triste Não já? Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Eita Carabao Nunca disse seu estado No seu coração Eu perdi a chance De ser feliz Perdeu? Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Passei Guardando a minha vida Guardando a minha vida Essa aqui vai doendo Vai? Fala pra mim, filha! Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Te resolve, vai Sou complicado Louco Inconsequente Meus efeitos Você finge Que não vê Ou me vê chorar Minha filha Minha filha Se esse cara te fez Você sofrer Manda ele ir Mas pode ir Mas ele vai E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar E a nossa amiga Larissa Paysandu e a Carol Tênis Que me fazer sofrer Aqui Do que te ver Chora pagar Por meus enganos Pode gravar Que ele vai olhar O teu estátua agora Vai! Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou É certo! Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Deixa eu falar uma coisa Mas o quem não gosta Mas o quem não gosta Você nem quer vacanhar então Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz E aí, Doquinha? É ser melhor assim Mas isso vai passar O Ademar Gonçalves Está aqui com a gente A Ana Carolina Milgrau E a Célia do Curió Só espero que você encontre alguém melhor que eu Já cai aí, Mortadão Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Será que ela faz melhor do que você, filha? Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Que você tenha feito as coisas E as curiosas das fronteiras aqui Você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Que a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Alô, senhor Simplesmente romântico Está em dúvida? Está em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Está entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora DJ Anderson Melo Vamos lá Minha amiga Margot está aqui com a gente também Um abraço pra vocês E assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida Alô, senhor Simplesmente romântico Deixa eu abraçar aqui também E aí, o Arthur Do Bruno Jais Da Pratilha E Enid Kameká Canal no YouTube O amor que eu te dê O amor que eu te dei Ele não vai te dar E a Raquel Barodiza Você vai voltar Lá de Sônia do Marajão Te tira o nego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na vida E a Manu do Juruda De vontade Um abraço, Manu Chama que eu mato a saudade Jorginho, B.O. Eu te dou o amor que ele não te E a família Carabal Isso aqui com a gente E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Carabal E satisfaz sempre você sou eu Tom Máximo Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer E a gente? A gente amava a jovem guarda E dançava A saia cada vez mais me Subia a minha tensão E numa festa de arromba Eu te dei meu coração Ciúmes Ciúmes De você ainda tenho Do céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar É o Carabal! Sentado à beira do caminho Eu vivi a esperar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não gostei E a galera Ainda a Estância Monteira Está aqui com a gente também O abraço do Tomáximo E o sol sempre abriu Depósito da Cris De que vale tudo isso Se você não me amar Ciúmes Ciúmes De você ainda tenho Do céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúmes Ciúmes De você ainda tenho Do céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Alô! O cara que diz que ela não faz falta Mas ela faz Não vou dizer que você não faz falta pra mim Ela faz falta sim, mortadela Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho E a amiga Valdeia, sua esposa, a Patrícia Eu não deixei de te amar Oito anos Oito meses Não quero me enganar Para a Hulk É melhor sofrer contigo do que sozinho Ah, é oito anos Sei que um dia alguém fez você chorar E a ticazinha das mulheres que não querem prestar E a baiana aqui do Carabal Eu canto Eu enxuguei E o que foi que eu ganhei Só ganhei saudade Só ganhei saudade Vem amor Me aquecer Me beijar Vem fazer A paixão A paixão E toda a equipe Que tá do isque Vem amor Me aquecer Me beijar Vem trazer Alegrias Ao meu coração É o bar de Carabal As músicas que no passado foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Máximo Briga em meu coração Luzes de amor DJ Tom Toda a minha solidão Toda a minha solidão Se transformou Eu encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui Carabal Dou O nosso amor Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou lhe deixar Dou O nosso amor E é Suzy Luiz Amante Difícil Continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Um abraço aí a Rose E Andréia A Josi E a Kelly Lá da Vila da Barca Mesmo sofrendo Eu quero Primeiro ao seu lado Com você em briga Estou apaixonado Eu tenho medo Da separação Mesmo sofrendo Eu quero Primeiro ao seu lado Com você em briga Estou apaixonado Não quero jamais perder Seu coração Quando eu partir Não quero ver Não quero ver Você chorar O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar E o Pani Levo você No meu pensamento Eu desejo Um abraço aí a BNCR Dez atrevidas De Salva Terra Curtindo o Carabao Alô Pedrinho Jairzinho João Raquel E a galera de Salva Terra Os nossos momentos De felicidade E dia 2 de dezembro Tem Carabao E Salva Terra Se tivesse barreiras Supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente E aí Arthur e Andresa Aqui Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus Carabao Carabao O Furioso Das Recordações Meu bem Deixa eu te beijar O que é que tu quer, hein? Eu só quero amar Mais uma vez Mais uma vez Oh, mulher tarada Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Só nós dois, vai Sempre só nós dois E aí, Cocota Porque tem um ouro especial Para lhe dar Tesouros Alô, Cássio dos Prazeres Você gostou do Carabao? Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Alô, Cássio dos Prazeres Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Carabao Carabao E o baile Porto Solomar Eu e você e você e eu Do Carabao Carabao O furioso Do Marajorra Eu só queria Ter você pra mim Vejo assim Como você é E aí, Equipe Guerra Da Vila da Barca Da Vila da Barca Da Vila da Barca Da Luzesinha Dos Importados Um abraço aqui Do Tom Máximo Eu quero você e 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 a dor pra sobreviver Nada me importa Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Alô Talibão Eu amo você e você e você e eu vai Queлять Estar contigo Talibã apareceu, garoto Sigo Ser feliz Inclusive essa semana que passou Foi aniversário dela E a gente quer desejar tudo de bom Que o papai do céu te abençoe, ouviu? Viu, filha? Beijos E ser muito feliz Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer E a vida? E a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu Marcelo Araújo tá na área, meu irmão Anjo bom que me mostrou E mostrou uma saída De acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom vai ficar Para sempre no meu coração É o guai, né? De acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom vai ficar Para sempre no meu coração Canal no YouTube DJ Tom Massimo Pra eu te amar assim, desse jeito Uhul! Foi somente apertar a sua mão E o fogo me invade Me queima por dentro Foi somente apertar a sua mão E tudo nasceu em nossos corações Já tá naquele E como num sonho cheio de ilusões Agora que é a minha segunda música A você eu entreguei meu coração Pra eu te amar assim, desse jeito Meu amigo Douglas Teles Tá aqui no Carabal E aí Douglas? Foi somente apertar a sua mão E o fogo me invade Me queima por dentro Foi somente apertar a sua mão E tudo nasceu em nossos corações E como num sonho cheio de ilusões A você eu entreguei meu coração Sei que o ciúme nos condena Tanto assim não vale a pena Ciúme demais Nos faz sofrer Sei que o ciúme é um egoísmo Sentimento sem juízo Um abraço aí é Thay 10 megas tops Faz enlouquecer Isso aqui do Carabal Alô Thay O ciúme nos tira a razão De vez Ele é um crime sem perdão Que fez Muita gente ficar separada Sofrendo calada O ciúme com ciúmes E ciúmes é o ciúme O ciúme com ciúmes E ciúmes é o ciúme No rádio ouvir Nossa música Carabal No rádio ouvir Tocar E o rádio? No rádio ouvir Nossa música No rádio ouvir Tocar Ai, sou o sonho Ai, sou o sonho Ai, sou o sonho Um abraço aí a dovinha do Carabal, meu irmão Oh, 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 oh Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim Foi demais Não sei pra vocês, sabe? E o amigo Bruninho do Barreiro tá aqui com a gente Com o Bruninho Esse amor sem fim De peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo amor Como eu te amo amor Por seu tentaço de mim E o nosso amigo Popaldo Pop Veraguarda tá aqui com a gente Um abraço garoto Vivo sem você Amor é tão ruim De peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o amor Com o Bruninho do Barreiro tá aqui com a gente Com o Bruninho do Barreiro tá aqui com o Bruninho do Barreiro tá aqui com o Bruninho do Barreiro tá aqui com a gente Hoje por ano Hoje por ano não sinto nada E vai caçando o tom Aí DJ do Solta som Solta som E vai caçando o bom E vai caçando o barreiro tá aqui com o Bruninho do Barreiro tá aqui com a gente E vai caçando o barremia do Barreiro tá aqui com o Bruninho do Barreiro tá aqui com a gente Carabao, um, dois, três, libera esse som aí Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa Vão dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal Canção com a balança, a gipa é que é legal A festa é mais bacana, se focar o ideal Canção com a balança, a gipa é que é legal A festa é mais bacana, se focar o ideal Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão balanque, a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão balanque, a gente vai se encontrar E só quem tá solteiro joga tudo lá pra cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima É o carabao, é o carabao E aí, lendo e dez enfermeiras sem calcina A evolução do som Calma que o Anderson Melo tá de olho Alô! Dança, dança coladinho e balança Dança coladinho e balança nessa dança Hoje a noite é nossa, quero te encontrar, amor A festa está quente, muita curtição A galera aditando e ele Hoje vai ter show que eu vou esperar Carabao! Por você, meu príncipe, que eu quero amar Então toca pra mim, me faz delirar O som da galera vai fazer você dançar Príncipe negro é o show, ele é quem vai tocar E o Afonso da produção das MEP Você vai dançar, meu amor E vai dançando, e vai virando, e vai dançando Vai dançando, vai dançando É o carabao! Carabao! Eu vou só te amar Davi Sorrez Eu vou só te amar Banda Miller Ela batera, ela batera, ela batera Vem, bora embora, mano, junta logo os teus panos E a baladeira, o popopô já vai zartar Te passa logo o extrato, aquele passe-cloque Toma teu moco e vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher O biquiá misturado com maniçoba Falou com a gororoba na viagem pra comer Essa Bahia é brava, a embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem super rotação Nós vai contra a maré Eu preferiria pé Pois salva a vida, só tem patriculação Com muito custo chegamos no outro lado Agora com pé na cidade a folhancada é geral Juntos humanos vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero a vossa ação Bora que vai esquentar tudo Na, 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 na Foi como um filme de amor Eu falei que ia esquentar E joga lá pra cima e dá-lhe aquele soquinho Aquele soquinho Aquele soquinho Aquele soquinho Aquele soquinho É o Carabao Carabao Um, dois, três Libera! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sofro por você Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola O novo namorado O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor E tira você de mim Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixe a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Quero ouvir vocês, quero ouvir! Quero ouvir, só pra te dizer Só penso em você Em um águia de fogo Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro E te ligar Você não quis me atender Tem alguma mulher sincera aí? Pra que eu tapo tom máximo? Que se você quiser tomar É tomar É tomar É tomar É tomar Quero uma máquina do tempo Eu Recentar nossos momentos Pra sempre eu e você Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não insista Pra viver o seu amor Mô, mô, mô Você me perder Vai, vai, meu amor Segou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero Você me perder Canal no YouTube DJ Tom Massimo Olha pra essa gata que tá do teu lado aí, ó E pergunta pra ela o que ela quer beber hoje Gatinha, cê gosta mais de Red Label Gatinha, cê gosta mais de Red Label Pra mim tanto faz Oh, Red Label, oh, oi Sueli, Tati, Rafaela, Thaís Pra mim faz Oh, Red Label, oh, oi Ei! Quem é que tá dividido aí, hein, Tom? Estou dividido Desde o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E eu, e eu, e eu Eu sempre treinei meu coração E aí, meu parceiro Maxi Só quem gosta do Carabau aí Vai cantar bem alto pra mim que eu quero ver Um, dois, três Eu sempre treinei meu coração Na rua, pra todo mundo a ver Eu vou na rua e eu amo vocês Também me treinei pelo que vou fazer Mas tudo bem, me ame a você É vocês que eu amo Tom Máximo O Homem do Alô Carabau Carabau Tom Máximo Tom Máximo Tom Máximo E o milagre Será mistério E o milagre E o milagre E o milagre E o milagre Brilham minhas fontes Numa cascata de luz Já sido o milagre No espelho Já já José Augusto Vejo a face luminosa do amor As ondas As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Oceana Um sonho de criança Sobe um sal Da manhã Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Carabau Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você E toda a família vira copo Tá aqui com a gente do Carabau Obrigado! Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa errada Que o amor que ganhei Só eu sei Carabau 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 E o baile É o baile Canta assim pra mim, vai Todo amor que eu te dei Para sempre adificar As lembranças guardarei Você que tá dançando Pois eu sempre irei Fala no ouvido dela assim Fala no ouvido dela assim Fala de novo Se ela não acreditar Tu fala assim agora O pixie eu te dei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me entreguei A minha vida Calma professor Pertence a você Agora Te adoro Te adoro querida Até morrer Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me entreguei Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Quando o cara quer ficar Na vida de uma gata ele diz Eu vou estar sempre em sua vida Não há sede e outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não O Aloysio Lipeza O Aloysio Lipeza O Aloysio Lipeza E a Ana A Ana Maria do Pinto Slam Nossa realidade é diferente Eu Eu amo você Jamais me passou E hoje é aniversário do Raílson Lobo Daqui a pouquinho a gente vai bater os parabéns E vamos comer muito bolo Com amor Ai, Harrison Lobo Alô, Harrison Nunca vai ter fim Carabal O Furioso das Recordações Quantas luas eu vi passar Quantos dias eu vi nascer Quanto tempo pra te encontrar Pra te conhecer Você que eu sempre sonhei Que toda vida eu esperei A metade que eu queria pra mim Que faltava em mim E esse amor Esse amor que chegou pra ficar Preencheu o vazio que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração E o que que tu quer? Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim E é o baile? Vivendo pra sempre esse sonho encantado Antes de ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto Como ninguém amou Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Levando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Canal no YouTube DJ Tom Massimo Tudo a galera da 28 Tá aqui no Carabal Carabal Só um bailezinho Pra ficar bem gostoso O CD do Tom Massimo Um toque e um desejo Sol sempre vivo Minha amiga Tá aí das Megastop Por esperteza Ela fala no meu ouvido Posso sentir Seu toque macio Diz que me quer ver Traz o rosto sozinho Mas já cansei Viri o meu coração Ontem mais que hoje Te quis com paixão Carabal Eu fico seus olhos lindos Que muito amei Eita Marcela Eri Dos cintos Eu empolguei Muito Marcela na minha cabeça Fora junto E a minha amiga E a minha amiga Adrien e o Diego E os meninos Ainda a saudade Da Pratina Eu fico preso Então Como ninguém Jogar com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Saiu me das mãos E a amiga Força aí Da produção E a dona Isabel Você mesmo A vez O rote No lance Deixa uma batida Deixa uma batida Deixa uma batida Tom Deixa uma batida Canta esse sonho Pra mim Que eu quero ver Canta aí Filha Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Um decoração Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Não pedindo Não pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Me controlar Não dá Vai Ficar sem você Não dá Não dá Não dá, né? Canta mais uma Você põe a brincadeira Você põe a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso Foi um caso Você existir Isso vai dar problema Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Cadê o meu carinho DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o Sineio Tom Máximo